Estamos aqui com o Carlos Freitas, diretor financeiro de relações com investidores da Engie. Carlos, fala pra gente da importância de vencer mais uma vez o troféu Transparência na sua 22ª edição e ao mesmo tempo, nesses 50 anos de vida da Nefac. Fala sobre a importância desse prêmio nesse momento. Bem, pra nós da Engie é um grande orgulho vencer pela nona vez esse troféu, que vem corroborar, vem certificar a relação de confiança que a Engie construiu com o mercado ao longo de 20 anos que estamos no Brasil. Pra nós é muito importante a transparência na relação com investidores e isso vem marcar a credibilidade que o time da Engie, não só de contabilidade, mas de toda a empresa, vem construído com o mercado ao longo de 20 anos. E como você vê a importância, especificamente agora o troféu Transparência, ele tem 22 anos, mas talvez ele não seja, não tenha sido tão importante nessas últimas edições, em especial, comparando com o momento que o país está vivendo. Como é que você vê a importância do Transparência nesse momento, da história do país? Eu acho que é muito importante a gente ter relações transparentes com os stakeholders como um todo. Então a Engie, através dessa atitude, tenta trazer um exemplo para o mercado, para o país, de relações de respeito com o mercado como um todo e transparência e, eu diria, credibilidade construída ao longo do tempo. Carlos, agradeço pela presença. Parabéns mais uma vez pelo prêmio e um bom evento pra você. Muito obrigado. Boa noite.